Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Verifique sua inscrição e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. E vamos adiante. Não é de hoje a confusão entre o apresentador de TV, Siqueira Júnior, e o senador Randolph Rodrigues, do Amapá. Randolph é hoje o coordenador de campanha de Lula da Silva, a presidente da República. Ele faz uma oposição desvairada ao governo Bolsonaro e ataca, sem clemência, todos os apoiadores do presidente. No caso de Siqueira Júnior, ele chama o apresentador de bandido. Entrou em vigor a lei de abuso de autoridade. Ela podou a polícia de algemar. O mandato de prisão, ou de busca e apreensão, é até as 21 horas. Se o policial entrar 21 e 5, quem vai preso é a polícia. Se o bandido disser, ei, ele entrou aqui em 9 e 5, quem vai provar o contrário? O criador desta lei, o criador, o projeto de lei de 2017, é do senador Depivate, com o nome dele, Randolph Rodrigues, do Amapá. Eu contei essa história aqui na sexta-feira. Não é que o senador ficou chateado comigo? Ficou magoado comigo. Eu queria que vocês ouvissem o áudio que ele mandou para os colegas dele no WhatsApp. Eu queria que vocês ouvissem primeiro, vocês vão saber quem é o senador Depivate. E já já a gente conversa mais. Vamos ouvir. Deixa eu falar aqui para poder armar todo mundo contra os fake news. Fake news é o nome moderno do que se chama mentira. O senhor, esse cidadão que vem lá da caixa prego, que mandou essas mensagens, que postou o que postou no vídeo, lá do Amazonas, é um militante de milícia digital. É um bandido articulado num programa de televisão. É um bandido. 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 É um bandido que está espalhando mentiras. Não deixe que as mentiras desse bandido se espalhem. Então, senador, excelência, eu sou bandido. Então eu sou o bandido, né? É, tem razão. O senhor tem prerrogativo de fórum, não pode ser processado por mim. O senhor é protegido por leis que os senhores mesmos criaram. Então eu sou bandido. Eu agora sou milícia digital. O senhor está chamando Manaus de caixa prego, eu entendi bem. O senhor, esse cidadão que vem lá da caixa prego. O senhor chamou Manaus lá da caixa prego? Um senador da república chamar Manaus lá da caixa prego? Respeite os manauaras, respeite os amazonenses. Se o senhor não se dá respeito, é um direito seu. Me diz com quem tu andas que eu te direi quem és. As suas fotos nas suas redes sociais dizem com quem você anda. O senhor me chamar de bandido? O senhor, o senhor tem moral pra isso? Como é que o senhor, o senador da república, chama Manaus de lá da caixa prego? Como se aqui fosse o fim do mundo? Como se aqui não valesse nada? Se deu respeito aos votos que o senhor teve, que nunca mais o senhor vai ter. O senhor não ganha mais nem pra vereador no Amapá. As pessoas começaram a falar na sua rede social. O senhor travou os comentários. O senhor não aguentou, porque o povo foi ferrando, por cima do senhor. O senhor, principalmente quando viu suas amizades. Senador, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Se deu respeito, senador. Respeite minha querida Manaus. Respeite o Amazonas. Respeite esse pai de família aqui, que tem o nome Limpo. Ao contrário do senhor, que é acusado de várias cocitas. Se provou o contrário, é com teus colegas. É tu e tua turma. Mas que se queira não acusar de nada. Já o senhor, o senhor lave sua boca pra chamar qualquer cidadão, principalmente a mim, de bandido. O senhor deve entender muito mais, porque pelas fotos que o senhor tem na sua rede social, ali sim, a sua turma é de bandidos. A sua turma é. Ainda com respeito ao senhor, coisa que eu tive criação, e o senhor talvez não. Não é, senador Depervat? O povo tá muito feliz com o senhor. O senador Depervat só vota contra o Brasil. A lei foi criada pelo senhor. O projeto de lei foi o senhor que criou. Vai correr agora? Coloca pra mim no telão. Projeto de lei no Senado, número 85 de 2017. Define os crimes e abuso de autoridade das outras providências. Autoria. Senador Randolfo Rodrigues. Ô, doutor! Autoridade! Quem tá lá, meu nome é o teu! Povo do Amapá, o meu respeito. Cidade linda, maravilhosa. Gente do bem. Lamentavelmente, a gente se engana com algumas pessoas, né? Meus queridos moradores do Amapá. Deus abençoe vocês. Senador, quando o senhor se dirige ao Amazonas e a Manaus, o senhor fale com respeito. Lave sua boquinha. Deixe de xililique. Xililique é coisa feia. Isso é feio, senhor. Isso é que eu posso chamar de senhor, né? Autoridade, excelência. Deixe de xililique. Isso é feio, senador. Bandido. Bandido é bandido. Chamar Manaus de caixa prego. Lá na caixa prego. Ô, senador, como eu queria uma visita do senhor aqui, pra o povo lhe recepcionar. Que o senhor dizia no microfone, esse povo aqui da caixa prego, faça isso aqui, naquelas caminhadas do Lula livre ou do que o senhor defende. Venha pra cá dizer isso no microfone. Eu duvido se o senhor for macho. Se eu fazer um negócio desse aqui. Eu não dependo de política. Não sou filha da partido nenhum. Eu não tenho rabo preso, não. Senador, DPVAT. Eu não tenho. Já o senhor. A lei. O projeto é do senhor. Aí eu votei contra. Foi o meu colega. Resolva com seus colegas. Quem perdeu foi o povo. Por sua causa, senador. Ah, mãe, eu votei. Eu só vou. É a mesma coisa. Diz assim. Eu só mandei dar uns tapas. Aí ele disse, não, tem que matar. Não, um tapa não morre. É a mesma coisa. O senhor arrebentou com o Brasil. O senhor tirou a moral do polícia, dos policiais. O senhor tá acabando devagarinho. Mas é isso que o senhor queria, né? Senador DPVAT. É tudo que o senhor queria, né? O senhor só fala do Amazonas quando eu falo em queimada. Ong. É a única hora que o senhor aparece pra fazer hashtag e modinha pra sua turma da lacração. Senador DPVAT. Tem que ser macho pra assumir os erros, rapaz. Fez merda, assuma. Seja homem. Vê no teu estado quem é que gosta mais de tu e não. Faz uma pesquisa. Pergunta aí. Tu não tem coragem, não. Siqueira Júnior, numa oportunidade recente, foi entrevistado pelo programa Pânico, da Jovem Pan, e aproveitou para relatar a origem de todos esses conflitos. Ô, Siqueira, continuando com as tretas, qual foi a treta com o senador Randolfo Rodrigues, que você chamava de senador DPVAT? Ah, rapaz. Ele é problemático, aquele menino. Ele é doentinho. Eu acho que ele é doentinho. É. Eu acho que ele é doentinho. Eu acho. Eu acho. Não sei. Eu acho. Né? Ele é o cara. Ele é o cara que só bota pra torrar no povo, né? Eu não vejo nada dele a favor do povo. Ele só vai contra a maré. Tudo dele é contra o povo. E eu não sei, nem lembro como foi que começou a confusão, que esse cara começou a mandar carta pra lá, e dizendo que ia me processar, pra variar, né? Pra variar. Aí eu comecei a chamar ele de um senador DPVAT, que ele foi contra, né? O presidente querendo baixar o valor e ele querendo aumentar. Entendeu? Aí eu disse, olha, o senhor foi o criador da lei, da lei de abuso de autoridade. Ele disse, não, na última hora eu saí. Eu disse, ei, o senhor acendeu a bomba e jogou. O senhor que foi o criador da, né? Pra não filmar mais preso, não botar algema. Esses caras estão prevendo o futuro deles, né? Então, não querem imagens. Puto é. É verdade? Mas é verdade. Tu acha que lei é pra proteger pobre? É não, é pra proteger eles mesmos, sabe? Eles criam um escudo pra eles mesmos. Pra peixe. A lei é pra peixe pequeno. Peixe pequeno. Por isso que me perguntam, se queira pena de morte resolve no Brasil, eu digo, pena de morte no Brasil, só vai morrer preto, pobre, ladrão. Puta na vida. É, é, não dá não. Não dá não, sabe? Agora, tornozeleira eletrônica. Foi criado pra quem? Pra rico. Prisão domiciliar. Você está condenado a ficar em casa, na sua piscina térmica, tomando seu uísque de 18 anos com seus amigos e comendo um bom chorizo. É assim, velho. É assim. Cumpre ressaltar que, ao chamar Siqueira Júnior de bandido, Randolph Rodrigues incorre em crime de calúnia, injúria e difamação. Mas isso se ele não fosse senador. No caso, ele utiliza a imunidade parlamentar do mandato para disseminar fake news. Siqueira Júnior afirma ser uma pessoa honrada e nada dever à justiça. Exceto, é claro, os processos movidos pela própria esquerda para tentar silenciar sua voz.